E aí, meus amigos! Tudo bem? Yeah! Brasil, meu Brasil é brasileiro Filmes gringos feitos por brasileiros Nem sabia que existia Feitos no sentido de não adiar um ator que foi e fez Feitos, o cara que criou o filme é brasileiro Bom, galera, quem acompanha a gente nas redes sociais Deve saber que rolou um mistério Com a aparição surpresa do ator e do Leslie Baker no Brasil E aí não demorou pra revelarem que era uma parceria com o Nubank Pois é, ele andou gravando aqui um filme de quase 7 minutos Que tá disponível no canal do Nubank E a gente vai ver agora pela primeira vez Olha lá, aquelas reuniões que a gente tá acostumado Ele já tá dormindo, olha lá, tô vendo Ele tá dormindo na reunião Parece você É bem a cara do Leslie, inclusive, fazer isso, né? O cara tá na praia? Na verdade, ele tá na praia Conheço muita gente que faz isso, inclusive Olha que da hora Hoje em dia dá pra tirar o fundo, né? Ele tava... Bem coisa de gringo Ó, se o cara sabe pastel, água de coco e feijoada, ele vive bem Vive bem Legal, pagou com o Nubank, simples Tecnologia aqui no Brasil, tá? Plim, acabou Não, e boleto é algo que a gente não quer que os gringos conheçam mesmo do Brasil É melhor não mostrar Opa! Vai rolar mesmo Quem disse que vai rolar mesmo? Vai ter uma data, né? Vai rolar mesmo Vai rolar mesmo Não Como a gente não perdeu? É entrar 2 de março Mas ó, o final me deixou muito curioso Tem mais novidade chegando aí? Tem? Tem? Tem! Só tem Mas enquanto isso, corre lá no canal do Nubank Pra ver essa parceria que tá sensacional O Rei da Noite foi meu primeiro filme Eu sempre digo que se faz o primeiro filme pra poder, assim, fazer o segundo Cada vez mais brasileiros vêm conquistando espaço na gringa Ainda mais que o cinema aqui tá difícil Mas se engana quem pensa que isso é coisa só de agora, né? Já vem rolando faz um tempo aí que o pessoal do Brasil tá se, vamos dizer assim, se experimentando lá fora É E se tratando de cineastas, um dos pioneiros foi o argentino naturalizado brasileiro Hector Babenco Pô, muito famoso ele, né? Ele não nasceu no Brasil, mas ele foi um nome super importante nesse sentido e em muitos outros também, né? Porque ele era super talentoso É, e assim, ele nasceu na Argentina, mas ele era naturalizado brasileiro Então a gente toma pra nós as glórias dele, porque ele se dizia brasileiro Então quem que vai? Eu vou discordar dele? Não vou discordar dele Não vou Esse diretor iniciou a carreira dele com o Rei da Noite na década de 70 E depois fez ciumaços, como por exemplo, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia E também Pixote, a lei do mais fraco Nossa, Pixote que é polêmico esse filme, né? Que mostra a vida, né? O dia a dia dos moleques de rua em São Paulo É sempre pesado quando envolve crianças também, né? Fernando, por exemplo, que é o personagem principal do filme Pixote Vive com a mãe e mais nove irmãos nessa casa, certo? E o filme inteiro é representado por crianças que pertencem a essa origem social Nos anos 80 veio a coprodução entre o Brasil e os Estados Unidos O Beijo da Mulher-Aranha Um drama sobre prisioneiros durante a ditadura militar Mano, O Beijo da Mulher-Aranha é o que por muito tempo teve o teatro da Cláudia Raya, se eu não me engano, né? E, cara, é um filme que foi indicado a Oscar É, fala deles O filme foi aclamado aqui e lá fora também, chegando a receber quatro indicações ao Oscar A gente não tava nessa cerimônia, não lembro dessa live Faz muito tempo Com a vitória aí do William Hurt na categoria de melhor ator É o Oscar do Brasil? É que o ator não é brasileiro, é gringo Ah, é um Oscar que não foi do Brasil O ganho é o William Hurt Depois foi a vez de Iron Weed Uma produção totalmente dos Estados Unidos Que rendeu indicações ao Jack Nicholson e também a Mary Striep Apesar de ter deixado a crítica meio dividida Quem também ajudou a abrir várias portas foi o Bruno Barreto Diretor de clássicos nacionais como Dona Flor e Seus Dois Maridos Gabriela e Gravo Canella também, que é antigo e fez muito sucesso Ele fez vários trabalhos nos Estados Unidos Como Assassinato Sob Duas Bandeiras Atos de Amor Voando Alto E O Coração da Justiça Marcando a última aparição do lendário Vicente Price Além de ser o fucking diretor mais rico do mundo, meus amigos O Walter Salles tem uma filmografia impressionante no Brasil e lá fora E assim, não é porque ele é diretor que ele é milionário, é uma outra história Antes de entrar de vez na gringa, o diretor de central do Brasil fez algumas coproduções Como no caso do drama O Primeiro Dia, em parceria com a França O projeto, meus amigos, foi encomendado por um canal franco-alemão Que convidou jovens de 10 países para cada um dar sua visão sobre a virada do século Depois de fazer grandes trabalhos aqui, o Walter comandou a biografia Diários de Motocicleta Sobre a longa viagem do jovem Che Guevara e o seu amigo Alberto Granado A produção envolveu nada menos que sete países diferentes E as filmagens passaram por locais como Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Venezuela Pô, é incrível, né? A estreia aconteceu no Festival de Sundance lá nos Estados Unidos E aí foi aclamação instantânea Esse filme foi indicado a várias premiações Chegou a ganhar dois BAFTAs e um Oscar E aí finalmente veio a estreia hollywoodiana em 2005 Com A Água Negra, que é um remake do terror japonês de 2002 A obra dividiu a opinião por ser considerada lenta E por ir mais a fundo no drama do que no terror E isso não é necessariamente um problema, na minha opinião Ainda mais considerando a safra atual, né? De que hoje em dia estamos mais acostumados a ver Obras de terror que tratam assuntos dramáticos, né? E dão um palco pra isso também No ano seguinte, ele e a parceira de longa data, Daniela Tomaz Dirigiram um dos segmentos da antologia Paris Te Amo Ao lado de outros cineastas incríveis E em 2012 foi a vez do Walter Salles Comandar a adaptação Na Estrada Que se baseia num clássico da geração Beat Sobre jovens fazendo uma viagem de autoconhecimento Aliás, ele já era fã do livro na juventude Então foi uma realização de sonho pra ele ali, né? Filmar essa história O filme, ele foi produzido simplesmente pelo Francis Ford Coppola Nada demais Nada demais Que se impressionou com o diário de motocicleta E resolveu aí contratar o diretor e o roteirista da biografia Por não ser americano, ele decidiu fazer até um documentário da preparação pro filme Passando pela mesma rota dos personagens pra captar melhor o espírito da coisa O diretor, basicamente, é aquele que, pra dizer uma piada, é o cara que não sabe fazer nada Mas que junta a equipe que sabe fazer, né? Os especialistas Depois do Fernando Meirelles conquistar o mundo com Cidade de Deus Deve ter sido fácil conseguir trabalho fora do Brasil Porque na sequência já veio O Jardinheiro Fiel Essa produção inglesa é baseada num livro sobre a exploração da indústria farmacêutica em vidas humanas, meus amigos Lá no Quênia Em meio a uma investigação de um assassinato Não, completamente bizarro E uma história necessária É a coisa mais normal do mundo Estúdios e produtores gringos quererem usar diretores estrangeiros recém consagrados Mas sem dar muita liberdade artística pros caras também Felizmente não foi o caso Deixaram o cara trabalhar É, segundo o Fernando Foi muito tranquilo dirigir o filme nesse aspecto Sem imposições Inclusive a montagem aconteceu em São Paulo E ficou exatamente do jeito que ele queria Não é à toa que o resultado final foi absurdo E o Jardinheiro Fiel conquistou vários prêmios importantes Incluindo o BAFTA de melhor montagem E também o Oscar de atriz coadjuvante pra Rachel Weisz Depois disso, meus amigos, foi a vez de ensaios sobre a cegueira A adaptação da obra do português O Saramago Que contou com mais um grande elenco liderado só pela Julianne Moore Esse filme é muito foda Inclusive eu gosto bastante do clipe do Saramago Indo assistir chorando no filme De tão emocionado que ele ficou de ver a história dele na tela E o Meirelles decidiu gravar em inglês pra deixar o conteúdo mais universal Sem parecer um país específico Existe num ambiente assim sem especificação Pois, isso eu acho que é até um acerto pra tentar deixar o filme mais internacional Isso, fazer não só o Brasil ir mais longe, mas também a história do Saramago E grande parte das filmagens rolaram aqui em São Paulo Com o intuito de evitar um background familiar pros gringos Assim, pra que quando esse filme chegasse nos Estados Unidos Os caras não olhassem, ah, eu sei essa rua aí Ah, olha lá a série Os prédios, é A produção foi complexa e exigiu até o treinamento de 700 figurantes Além do elenco pra simular a cegueira O resultado final foi divisivo Mas o próprio Saramago se emocionou com o filme Em 2011, ele deu um novo passo na carreira Trabalhando com Anthony Hopkins, Judy Law E novamente a Rachel Weisz em 360 Esse é um drama sobre histórias de amor em vários lugares diferentes Baseado na peça A Ronda Mas a aclamação veio mesmo em 2019 Com dois papas que foi indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado Além de ator e ator coadjuvante de Anthony Hopkins e Jonathan Pryce O Fernando disse que não é bobo e pretencioso De tentar dirigir monstros lendários como esse Então ele só deixou os caras fazerem o que eles sabem fazer melhor Dando umas sugestões pontuais E o resultado veio Ele também foi muito inteligente ao adicionar doses de humor Que não tinham na primeira versão do roteiro Assim a narrativa conseguiu abraçar um público maior do que seria Só com dois religiosos conversando É mó legal esse filme, eu adoro esse filme Assim que Dois Coelhos estreou nos cinemas Um agente americano viu o filme Veio aqui pro Brasil A gente fez algumas reuniões Quando eu percebi eu já tava nos Estados Unidos, em Los Angeles Fazendo reuniões com alguns estúdios Na contramão, o Afonso Poyá não teve uma experiência assim tão fácil como o Hopkins Quando dirigiu Presságios de um Crime Sobre um médium que ajuda o FBI a resolver uma série de assassinatos Cara, é muito legal Esse cineasta é um cineasta que eu me identifico, cara Porque ele começou com publicidade E a primeira vez que ele fez um filme foi em Dois Coelhos Que foi meio que tipo aí uma aposta da produtora, né? E é mó legal Dois Coelhos Isso foi o bastante pra surgir um convite dele comandar um filme em Hollywood Embora comandar não seja bem a palavra certa aqui no caso Você não vai comandar nada em Hollywood Teve uma... Acontece, meus amigos, que pra fazer esse filme O diretor não teve total liberdade criativa e precisou negociar muita coisa Mas ele disse que no final das contas conseguiu aí deixar sua marca Além do produtor, o Afonso também considerou difícil arrancar ali algumas coisas do Anthony Hopkins Pelo autor ser muito apegado ao método próprio dele Ou seja, não conseguiu dirigir o cara direito E acabou que Presságios de um Crime não caiu no gosto da crítica internacional Mas pelo menos o diretor conquistou muitos elogios por aqui Quando lançou Mais Forte que o Mundo no ano seguinte Pô, aí ele foi pro cinema, né? Pau, virou, tchau, pinto E eu com um monte de proposta Vem aqui fazer uma série da Netflix Vamos fazer esse filme aqui Você não quer escrever um roteiro pra gente Aí eu olhei e falei Jô Jô é minha esposa, né? Gui, vocês querem ir pra Los Angeles? Vambora Quem também sofreu em Hollywood foi o José Padilha Ao dirigir o remake de Robocop Um filme que na teoria tinha muito a ver com o cineasta Mas é muito ruim, né? Não que fosse necessário um remake daquele filme, né? Que é um filme muito legal Mas ainda assim a produção poderia ter muita coisa interessante Pra abordar aí numa sociedade mais atual É, pô, vamos falar de Robocop hoje em dia Tem tanta coisa legal, né? E é bastante óbvio que o toque sociopolítico do Tropa de Elite, né? Dos dois Tropa de Elite E a qualidade desses filmes foram determinantes pra contratarem o cara Até porque Tropa de Elite fez um sucesso muito estrondoso de venda Aquela coisa toda, tal, tal Então, claro que o mundo inteiro ficou sabendo O Hollywood tá de olho Tá de olho e botaram ele pra quê? Pra dirigir o Anthony Hopkins É, mas não foi o Anthony Hopkins Mas não parece ter sido o suficiente Pros executivos confiarem nele Na hora de realmente, né? Tomar as decisões importantes pro filme Em 2012, dois anos antes do lançamento Já tinha rolado um sinal de alerta Quando o Fernando Meirelles revelou Que o Padilha admitiu Tá na pior experiência de toda a vida dele O diretor teria dito Que nove a cada dez ideias Eram rejeitadas pelos executivos Não, a gente sabe o que é isso Né, e assim, quem viu Sabe que o filme tem boas intenções E alguma qualidade ali Mas não se justifica diante do original Aparentemente ele teve muito mais liberdade Ao fazer sete dias E teve um thriller político Sobre o sequestro do avião da Air France Lá em 76 E não se trata de filme Mas vale lembrar que o José Padilha É produtor executivo da série Narcos Tendo até dirigido os dois primeiros episódios Ajudando a dar o tom da coisa E essas duas direções São sim muito boas Como é que você foi de processamento de dados Pra animador? Bem, eu sempre gostei de desenhar Desenhar era uma coisa que eu sempre Era o meu hobby, era desenho, né Eu sempre gostei de Lápis, papel na mão Eu tava feliz Carlos Saldanha, meus amigos Olha que legal Ele fez o caminho contrário Dos colegas de profissão E começou a carreira internacional Antes de trabalhar com cinema e TV no Brasil É um outro jeito também Não, não, é outro jeito Como é que faz? Ué, você vai morar na gringa E conhece um monte de gente lá Isso, depois vem pro Brasil Tá O talento dele foi reconhecido logo cedo Enquanto ele estudava em Nova York Isso Super simples Bem simples Galera, eu acho que esse é um jeito super fácil de fazer Eu acho Aí o jovem animador foi convidado pela Blue Sky Studios Onde ele foi co-diretor de um tal de Era do Gelo Não sei se vocês já ouviram falar Totalmente pela competência do cara Lógico, é óbvio Ele exerceu a mesma função em robôs E depois dirigiu sozinho a Era de Gelo 2 Fez um baita sucesso nas bilheterias Arrecadando 667 milhões de dólares na época Pensar que um brasileiro conseguiu fazer isso lá em Hollywood Pra Hollywood é um sucesso Aqui é o Brasil Já o terceiro capítulo da franquia Foi o primeiro filme em 3D da 20th Century Fox Lançado alguns meses antes da tecnologia virar A febre total, né? Avatar Que rolou no mesmo estúdio Enquanto realizava esses projetos Em 2005 O Carlos, ele pensou numa animação no Brasil Envolvendo um pinguim Mas a ideia mudou Por causa de Happy Feet E tá dando onda Que foram outros anos com um pinguim Que surgiram aí, né? Joga mãe E aí veio o conceito da Arara Azul em Rio Ai, como eu queria estar na minha gaiola Com meu espelho e com meu sininho Esse foi mais um hit na carreira do animador E teve toda uma brasilidade Valendo destaque aí pra parte musical Com Sérgio Mendes, o Carlinho Brau Indicado ao Oscar aí De melhor canção original O Ibama não gostou Mas o Pipocando deu nota 10 O sucesso rendeu uma continuação menos badalada Mas depois o Carlos Saldanha Voltou a se consagrar com o Touro Ferdinando Esse é considerado por ele O filme mais difícil, né? Mas o diretor e a equipe tiraram de letra a adaptação Que expande bem a história curtinha do livro Pois é, o tema pacifista E de aceitação Somado ali ao carisma do Touro Interpretado pelo John Cena Fizeram valer a indicação ao Oscar de melhor animação Porra, esse cara é muito foda, né, mano? Ele é muito foda Palmas pro Saldanha Tudo que ele põe na mão O bagulho vai embora, mano Eu acho que a gente devia ter um peixe em nome dele Do mesmo jeito ele tem sardinha A gente tem o Saldanha Não? Falei besteira? Está me dando nos nervos Eu tenho esse costume Não vai ter mais Bom, ainda tem muitos filmes gringos Feitos por diretores brasileiros Que a gente podia falar aqui Mas daria um vídeo enorme Então, vocês querem uma parte 2? A gente vai descobrir Pela quantidade de visualização E de beijos, abraços Comentários que vocês fazem É, valeu aí Valeu aí Tem o valeu aí do YouTube Que é pago Valeu aí Ajude a gente a pagar a pipoca Ajuda Mesmo assim, vale a menção honrosa Pro Carinha Ainu Que teve o drama Firebrand Exibido no Festival de Cannes Ano passado Mas ainda está pra estrear oficialmente Então, vamos esperar pra ver E a gente também precisa reconhecer O trabalho de produtores Que tem sido cada vez maior no exterior Um exemplo é o Rodrigo Teixeira Que produziu A Bruxa, O Farol Me Chame Pelo Seu Nome E A Diastra Pra citar alguns Nossa, só filme absurdo Cara, mano Eu vou fazer uma lista Sobre também produtores Que trabalharam na gringa Que é uma função Que a galera também Menospreza E é mais raro também É mais comum As pessoas vislumbrarem Um diretor brasileiro Porque quer o olhar artístico Do que um produtor Pra entender como que funciona Também tem essa dificuldade Como é que funciona Um beijo pra vocês, gente Espero que Esse ano, cara Pô, tudo que você peça Já passou do carnaval Tudo que você peça Se torna realidade Vem em dobro Vem em dobro